Obrigada pela presença. Hoje vai ser uma aula especial, comemoração dessa sala linda, Petset. Eu e a Lila, a gente está nesse projeto com o Bastão Yoga Rígido de Albarra. Há três anos eu dou aula no Leblon, um chão no Leblon, que é uma pessoa que eu estou de lá. E surgiu essa oportunidade também de ir para cá, para Barra, na mesma forma de dar uma professora daqui da Barra, que já tem os alunos e a gente quer aumentar essa senda da estanga, essa tradição da estanga também aqui. Então, essa aula é para comemorar esse espaço, essa sala que tem, nem um mês que namorou na Lila. Há três semanas. A gente começou lá na parte de baixo também, ó. Na recepção tem uma espécie aqui para baixo, aqui no espaço, a gente fez uma primeira aula. E houve aqui, algumas pessoas vieram lá embaixo. E aí a gente faz. Estou a gente olhando aqui para ver se a sala estava pronta. A casa é que a sala vai ficar pronta. A sala foi. Depois, vamos comemorar. Mais uma conquista, né? E a ideia foi de fazer essa aula um pouco maior, para falar um pouco mais sobre o estanga, porque até mesmo lá no meu espaço, acho que os alunos vão, fazem aula, né? E ensaiam, tem que trabalhar, eu também tenho que fazer a minha prática e tal, tal. A gente não tem tempo de ter um tempo para falar sobre a teoria, né? Falando um pouco mais sobre o que é o estanga, né? Apesar de você sentirem todos os benefícios, quando você sai de uma aula de yoga e tal. Mesmo que você esteja aqui na primeira aula, ah, eu tenho um pouco que está amassadinha, alongar um pouquinho mais, trabalhar no equilíbrio, ou porque eu estou estressado, e aí eu quero estudar o yoga para melhorar, ficar menos estressado. Ah, isso tudo pode acontecer, mas yoga não é isso. Yoga é uma prática para você buscar a sua autoconformação, a sua liberação. É uma prática de autoconhecimento. Eu tenho certeza que, se você for com algum objetivo desses, você não ficou só aí. Né? Porque você ficou assim. É, amanhã, uma aula de yoga. Sábado. Sábado. Acho que não é verdade. Alguém está aqui porque tem uma coisa no coração que, tipo, impulsiona a estar aqui, que não seja somente só pela parte física. Tem alguém que é a primeira vez de yoga aqui? Não acho que não. Primeira vez. Primeira vez. Bom, sempre tem, né? Já lá no meu batom, eu estou mentindo. Três. Primeira vez. Então, você já vai conversar com uma boa explicação sobre essa carta. Talvez não dá tempo de fazer esse estudo que eu vou fazer falar um dia. Então, falando sobre o que é o astamba. Ah, eu faço lá no astamba. Eu faço lá no astamba. Eu faço lá no astamba. Eu faço lá no astamba ainda. Hoje em dia existem vários estilos de yoga, né? Então, pra começar assim, o astamba não é um estilo de yoga. É uma linhagem de yoga, né? Que vem sendo ensinada há anos, mestres. Por isso que tem esses quadrinhos aqui, né? O Krishnamacharya, esse aqui, que foi o mestre do passado Joyce. Que é a pessoa que disso difundiu mais o astamba para o ocidente. Um exemplo. O astamba ficou mais conhecido. Mas ele já é ensinado lá no sul da Índia. O Krishnamacharya. O Krishnamacharya ficou sete anos numa montanha. Estudando com o mestre dele na Índia. Então, é uma coisa que vem há muito tempo. Aí a gente acha que é novo, né? Então, aí, o Krishnamacharya passou todo o conhecimento dele do médico para o aluno dele, discípulo, na época. Falava de ódio. Começou a praticar o Krishnamacharya de 12 anos. Ele só yoga aqui. Isso é bom. Já 12 anos. E aí, fui buscando a trajetória dele. Fui encontrar com o mestre dele depois, com 15 anos. E aí, ele começou a ter mais dedicação à prática. Enfim. E aí, ele construiu um legado, né? De alunos que eram lá no sul da Índia. Começaram a ver os esses detalhes. E aí, né? Então, ele falou assim, enfim. O astamba foi crescendo no mundo. E hoje em dia, o diretor do instituto do astamba tem mais tudo. O professor, que é uma cidade muito da Índia, é o Sharath Joyce, que é o professor. Então, todo mundo não posso ficar com ele lá na Índia. Então, é a sucessão, né? E aí, quando você começa a estudar com o Sharath Joyce, que é o diretor, você também se torna um discípulo. E aqui, né? Como é um discípulo, ele se torna. Certo? Também me torna uma professora, né? Tem uma autorização para ensinar esse método. Então, é o que a gente chama de para não parar. É uma linhagem de yoga. Aí, a gente fala, ah, não. Vamos desistir? Não, mas que essa é a forma de uma linhagem de yoga. Uma tradição pura. Porque tudo que eu vou ensinar hoje para vocês, vai a Dani que está ensinando. Vem a Ilha que ensina aqui de manhã. Ah, a saudação do sol que ela enviou. Não. A Ilha, ela é minha luna. Então, ela trabalha e ensina como eu ensino e como eu aprendi com o Sharath e assim. Entendeu? Deixa eu ver. Podem ter outros quadros. Assim vai. Até não tem mais quadros. Ah, tem foto. Aí tem desenho. Igual no Noshawa, tem o Shankaracharya. Que é o mestre de Vedanta. Que é o yoga do conhecimento. Aí tem uma hora que fica mais claro, gente. Porque eu não tinha foto. Já olhei. De forma. Aí virou desenho. E aí depois, se você chegar em Patanjali, já viram a foto de Patanjali? Patanjali, enfim, os yoga estudos de Patanjali. Patanjali nem sabia como ele era. Como ele era. Aí você tem uma visualização meio mística de Patanjali. Porque ele tem forma humana na parte superior do corpo. E ele tem uma serpente enrolada na parte de trás do corpo dele. E aqui também, coroado, com uma serpente de cabeça. Então, você cria uma mitologia de quem tem que ser da Patanjali. Então, é assim. Hoje em dia, essa é uma mitologia que você reposta. Antigamente, como era o Patanjali? Como se você estava fazendo um... Um quético de Patanjali. Foi interessante. E também, que vem trazendo toda a significada do que é yoga, né? Dos yoga sutras. Então, os yoga sutras de Patanjali, já se falava de ashtanga yoga. Ashtanga significa oito passos. Ashtanga é o dentro de sânscrito, né? Que é onde vem toda a linguagem do yoga. Ashtanga é o número oito. 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 Ashtanga é o número oito partes ou oito passos. Ashtanga é o número oito partes. São as escadinhas do yoga. Onde a gente vai desenvolvendo o yoga. Yoga não é só nós que a gente abre esse tapete aqui. E faz essa passada com o sol, tem o nasa, não é o dito e nem o dito. Yoga é uma jornada de vida. Então, quando você escolhe esse caminho, acredita-se que você está em uma jornada. Você está em um caminho de autoconhecimento. Então, você está dentro desses passos. Mesmo que você ainda não chegou no oitavo. Mas você não está chegando no oitavo? Aqui. Agora. Você está começando. Então, os primeiros passos. Yamas e Yamas. Yamas é a ética. Como a gente se comporta no mundo. Então, são cinco Yamas. Vamos falar rapidamente. A rinsa, que é a não violência. Sáfia, a verdade. A ceia, não roubar. Não querer rar os outros. Sáfia, ceia. Brahmacharya, contenção da sua energia sexual, de uma forma saudável. A parida, o desapego. Então, esses são os cinco. Já tem muita coisa que trabalhar aqui. Só no primeiro passo. E aí vem os Yamas, que são as nossas disciplinas. Os nossos autocuidados. A gente faz isso a gente mesmo. Saucha, que é a limpeza, tanto interna como externa. Santosha, que é o contentamento. A aceitação, a felicidade com aquilo que a gente já tem. Tapas, que são adotas. Salud. Disciplina, de ter idade. Você querer evoluir no Yoga. Não só fisicamente, não falando de Yoga Federal. Como ser uma pessoa melhor para esse mundo. Você tem disciplina. Tem ter perseverança. Então, isso é tapas. Tem que chegar mora. Tem que fazer pedagogia. E aí você vai comendo de benefícios. Então, eu gosto bastante de tapas. Tapas. Suadhyaya. Que a gente está fazendo aqui. Um estudo. Um diálogo conhecimento. Ou você pegar uma estrutura antiga. Da Índia. O Bhagavad Gita. Ou os Yoga Sutras. E tem conhecimento dessa parte também. Que já foi escrita há tantos anos. Então, Suadhyaya. E Ishvath Manidhana. Que é a entrega. Então, a devoção a Deus. Então, assim. Essa prática, ela trabalha também. A gente vai fazer aqui. A parte física. A gente vai cantar o manto. Então, o manto, na hora que você fecha os seus olhos. Você coloca uma devoção. Uma entrega. Então, isso é essa prática de Ishvara. Que é o todo. É o deus. É o deus superior. Pranikana. Que é essa entrega. Então, a gente faz com entrega. Então, quando a gente faz com entregas. Que eles vêm naturalmente. Então, yamas e yamas. É uma boa trajetória de vida. Você segue essa vida só praticando yamas e yamas. Ou seja, é um bom yodo. Tem pessoas que estão ali em mim. Pronto. Não precisa fazer o asana. Ou seja. Yamas e yamas. Essa pessoa já faz pra que ele tinha. Tá bom. Mas não. Muito bem. Fazer muito asana. Muito asana. Tá chegando o asana. O asana é o asana. Nos yoga surdas. Ele fala sobre o asana. Que é esqueira. Sukham. Asana. Esqueira. Firme. Sukham. Confortável. Asana. Asana. Tem que ser firme. Confortável. Mas nos yoga. Só você que fala desse asana. Como asana de meditação. No momento que eu paro. Fecho meus olhos. O meu corpo não é o meu saco. Certo? Mas não é porque eu tenho que fazer todos esses ácidos da série, a célula está com um cartaz lá fora, que ela transcende, com todas as estruturas da primeira e da segunda série das tantas. Então, assim, tem que fazer tudo isso mesmo, para evitar a sua mente, que é uma ação maior é o estágio. Porque se você tiver um estágio no corpo da mente, você não vai conseguir avançar no terceiro ângulo, que é o asma. Como é que você vai ficar aqui? Nossa, eu tenho que imaginar. Tem muito pensamento, muito... Tem um monte de macaquinhos pulando de gargalha. Esses macaquinhos pulando de gargalha são espíritos. São as ongulações da nossa mente. Então, a gente faz yoga para a mente, não para o corpo. Yoga para a mente. Apesar de vocês... Vocês vão cantar bastante o corpo agora, mas é para evitar a mente. Certo? Na Índia, assim, a gente fala. Yoga para a mente, aloe vera, que é a medicina aloeste do corpo. E sânscrito para a fala. Você precisa lembrar a sua fala. Canta bastante maca. Sânscrito, de forma correta. Yoga para a mente. Tudo que a gente faz lá é para manter a nossa mente focada. Para chegar depois no asana e ficar lá sem distrações. Quando a gente tem distração, a gente não está no yoga. Quando a gente está fora das distrações, a gente consegue entrar no estado de yoga. Para observar como somos de verdade. Isso é um falso dos três primeiros sintras do padang. Está muito difícil de lidar. Então, dentro disso tudo, quando a gente já faz essa prática. Não é diferente dos yoga sutras do padang. Quando ele fala do ashtang de yoga. Então, isso é só uma partizinha dentro dessa jornada que a gente falou agora. Mas que é muito importante. Então, como o Tatape de Ozzy, ele fazia... Começou a chegar às pessoas do Ocidente. Para quem ainda, nasce muito numa cultura. Tem que ler o Guarabagui para sua diária. A gente tem toda uma tradição de atuais. Fazem alguns asanas. Então, para eles, até fazem muitos asanas para a gente. Mas como é que a gente vai chegar numa pessoa que não tem a cultura? Nunca lê o Guarabaguita. Nunca contou o mantra. Então, quando os ocidentais começaram a chegar lá na casa do Tatape de Ozzy. Na casa dele, que a gente vai dar aula, fechá-la. Como é que ele iria tentar mostrar o que que a yoga para esse ocidente fala? Está bonito, está com a droga. Então, ele iria através do asa. Inspira, leva o braço, respira. Respira aí cinco vezes. Que ele conseguia, através dessa parte densa do nosso corpo, acessar o corpo sutil. De buscar através dele. Olha para a sua respiração. Olha para o seu brilho. Para depois, a partir disso, a partir do asana. Então, você começa pelo asana para que os yamas e os nyamas acontecerem. Então, automaticamente, se você, às vezes, vê uma pessoa que queria muito. A dedução. A dedução. Ah! O cara também fica escutando muitas histórias. O cara fica prático e ir embora. Acontece muito isso também. Não vai deixar nada. Mas o chão não dá vontade. Ele faz a prática dele e vai embora. E ele só faz lá a alvação do salário e a cega. Mas, naturalmente, algo muda. Mesmo que ele não perceba. Não tem como. A prática vai mexer com a mente também. Então, o patata de baixo, ele ensinava as séries, assim, mais secas. O esquerdo era o braço. Ele mostrava muito a filosofia, a devoção. Para o aluno primeiro sentir dentro do corpo dele. Que as mudanças. E aí, naturalmente, os yamas e os yamas, que são dois primeiros passos, acontecem e vêm naturalmente. Então, dentro da nossa, agora, da série que a gente vai fazer hoje, a gente vai trabalhar com três aspectos muito importantes que é para ajudar a gente a trazer essa estabilidade para a nossa mente. Então, dentro da filosofia, a gente vai falar sobre o Tristana. Tristana. Que são os três pontos de atenção dentro da prática da série. Então, o primeiro, respiração. Segundo, postura. Terceiro, Tristana. Tristana. Respiração. Respiração. Postura. Foco ocular. Falando sânsito. Respiração. 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 Asa. Interesse. Asa. Ela fala que não tem respiração. Não é. Não é. Não é. Enfim. O Jai. O Jai. Não. O Jai é um tipo de respiração. A palavra respiração. Então, respiração. O Jai. É o tipo de respiração que a gente vai utilizar dentro da série. Gostando. Então, a inspiração Jai, ela vai acontecer. Você vai respirar pelas suas narinas. E você vai sentir o ar passando pela sua garganta. Você vai produzir um som suave. Suave. Então, você precisa ser forte às vezes. As pessoas fazem o Jai. Isso gera atenção. Não é bom. Existe uma presença da respiração diferente de forçar. Você vai respirar abrindo as suas narinas. Inspirando. Não. Você pega uma flor para cheirar. Você faz assim, né? Hum. Então, faz. E as vezes acontece o Jai. Fica assim. Pensa que você está sempre... Inspirando. Inspirando. Exalvando. Uma flor. Chegando. Entra por aqui. Não tem um somzinho. Esses somzinhos, por isso que a prática não tem luz. Então, fica um som da respiração que vai guiar a sua prática. Por isso que a gente fala. Primeiro que a gente respira, depois vem o Asana. Apesar de eles serem juntos, a gente precisa deixar que a respiração comande o movimento. Porque a gente bota a intenção no Prana, na energia que a gente produz dentro do nosso corpo. Então, é uma energia vital que é produzida pela nossa respiração. Então, por isso que a aula é o primeiro e é o mais importante. Porque se você sabe bem a respiração e se respira bem, o resto acontece naturalmente. Então, quem já pratica as vezes se você está numa postura difícil? Pronto? Pronto? Aí, minha professora, ajustou-se e fica. Porque não está respirando. A gente não está respirando. Pensa nisso até aqui hoje. Como é a qualidade da sua respiração? Então, isso é muito importante. E aí, junto com a respiração, vem o Asana. Os Asanas, vamos dizer que não é certamente bastante Asanas. Dentro da primeira série, a gente vai fazer toda a primeira série. Então, os Asanas, eles bem, cada um, a gente fazer uma olhada, mas eles são ensinados individualmente. Então, quando vocês vierem aqui durante a semana, quando a aula eu chamo no Leblanc, as aulas são ensinadas um a um. A série é ensinada com um aluno. Eu oriento de Anjur, de Daniel, de Marcos. Todos estão fazendo a primeira série, ou a segunda, ou a segunda, ou a segunda, ou a terceira. Mas, não é guiar todo mundo junto. Porque cada um é de uma maneira. Cada um tem corpo, tem uma experiência de vida, tem um tempo de prática. Então, na sexta-feira, ele tinha um aluno a primeira vez fazendo a aula. Sempre aí com eles, nem a respiração. É a mais importante. Depois, ele ficou de pé e seguiu só o Surya Namaskara. E essa foi a primeira aula dele. Enquanto, a Marcos está fazendo a segunda série. Ela já estava praticando. Ela já teve essa iniciação. Então, esse é um método que eu tenho ensinado em Maestro. É o estilo Maestro. Cada um é aqui do seu corpo, está discutindo a sua respiração. Hoje vai ser mais a minha respiração, que eu vou ver a todo mundo. Não sei como eu tenho que me ensinar. Mas, o ideal é que essa prática seja ensinada dessa forma. Essa é a forma certa de aprender, gostando. De ver se quando eu preciso fazer a aula de viagem. Então, quando você faz a aula de viagem, você já sabe o que você vai fazer. Que é igual da sua aula mágica. Então, a professora vai experimentar, fazer até essa pastura. O que você não vai fazer a próxima? Porque você não pode ali. O seu corpo não está preparado. Então, tem um processo. É um ácido que vai te trazer isso assim. Qual é o seu parâmetro dentro dessa prática? Você vai desintoxicar o seu corpo. Igual as culturas da primeira série, elas vão trabalhar os seus órgãos. Vão enfar os seus órgãos. Vão trabalhar as glândulas do seu corpo. Então, vai transpirar. Porque vai ter aquele processo da respiração. Com os movimentos da prática. Com as posturas. Com a produção. Vai pra frente, vai pra trás. Então, eles vão trabalhar bem. Vão trazer bem esse processo de purificação do corpo. Da mente também. Tudo junto, né? Então, respiração, postura, foco ocular. Então, em cada postura, a gente tem um ponto de atenção que a gente mantém. Então, em cada asma, você olha pra um ponto. Ou interno ou esterno. A maioria é na ponta do nariz. Então, a natureza, se você não souber o drispe. Quando eu estou a drispe, você já sabe que é olhar pra algum lugar. Olha pra ponta do nariz. A gente vai fazer assim? A gente vai fazer assim. A gente tem que dar sozinha. Não, mas o senhor não vai fazer assim. Vai fazer assim? 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 Vai, vai. Vai relaxar. No início pode parecer um pouco estranho. No início, quando eu comecei a praticar, que depois eu saiba fazer... Tá feia. A história vai lá. Muda totalmente a concepção quando você faz o drisha, a pensão do prática é rara, que é a questão dos tristes. A prática fica muito mais inferiorizada, muda completamente depois que você consegue fazer os tristes. E eu preciso fazer alguns, alguns são machucados, olha para as mãos, olha para os pés. Continuaria, faz um segundo, faz um tempo, experimenta, vai ser bom. E aí eu vou falar hoje dos tristes, depois na sua prática você vai naturalmente absorvendo isso. O drisha ajuda muito a focar a mente também, porque o olhar, você tá o tempo todo com o olho dançando, a mente vai longe. Então, aqui vai te fazer uma série que eu tô falando, aí eu vou lá pra falar, nossa que jardimido. Aí pronto, aí começa a historinha da mente. Desperse. Então, esses três pontos são muito importantes para você manter a atenção dentro dessa prática. Então, agora a gente vai começar fazendo treino só da respiração no cu diário. Então, você vai sentar, com as pés deslizadas.